Ô Ginger, o que que foi, papai? Ô Ginger, hoje a sua mãe falou que a gente, que você vai tomar vacina porque você tá com gripe. Não, eu não vou tomar vacina, eu vou ficar, eu quero brincar. Ginger, quando você chegar em casa, você brinca, Ginger. Não, eu só tenho só 5 anos. Eu sei, Ginger. Mas você precisa tomar vacina. Não, eu vou tomar vacina aonde? No ombro. Peraí que a Beca tá de uniforme. Ó, vamos só, vamos esperar o Henk pra ele chegar da escola. Hoje eu vou buscar ele. Depois. Oi, mamãe, oi. Opa. Oi, gente. Oi, Henk, como foi a escola hoje? Foi legal. Sim, queria jogar minha roupa no cesto. Ah tá, Ginger. Ginger não, Henk, né? Oxi, Tom, para, desculpa o nome das pessoas. Desculpa. Ginger, você tem que ir. Olha, Ginger, bora fazer o seguinte. Se você não fazer birra, a gente vai ir, você vai ganhar. Se você tomar vacina, a gente, você vai ganhar um... Você vai ganhar um brinquedo. Mas se você fazer birra, a gente não vai comprar. Tá bom. Tá bom, então. É, no médico. Na verdade, a gente vai no médico, num shopping que tem um médico. Peraí. Olá. O que... Olá. Ah, oi, médico. Tudo bom? Tudo. Então, hoje eu trouxe meu filho porque ele vai tomar vacina hoje. Hoje é sexta-feira. A Beca não tem escola. A Beca não vai para a escola hoje. Ué, por quê? Porque a professora dela vai ficar viajando. Ela só vai para a escola sexta-feira que vem. Mesma coisa que o Hank. Então... Não, eu não vou tomar vacina. Vai ter que tomar, Ginger. Você vai ter que tomar, Ginger. Não, eu não vou tomar. Vai sim, Ginger. Gente, só imagina que esse local todo é o shopping. Não, eu não vou tomar vacina. Ginger, volta aqui. Não, eu não quero tomar vacina. Vai tomar vacina sim, Ginger. Não. Ai, não, ele está saindo do shopping. Volta aqui, Ginger. Eu te peguei. Não, não, me solta. Ah, é? Nhaque. Nem doeu, Ginger. Não, me larga. Não, eu não vou te soltar, Ginger. Mas você tem que tomar vacina. Não, mãe. Não. Vai tomar vacina sim, Ginger. Para de escândalo. Não. Eu não vou parar com esse escândalo. Vai ter que parar sim, senão a gente vai tomar conversa quando chegar em casa. Não, eu vou ficar aqui. Ginger, volta. Ginger, você tem que ir. Não, eu não tenho que ir. Tem que ir sim. Não, Ginger. Não fica com medo, não. Não. Eu não quero ficar aqui. Calma, Ginger. Vai ser só uma picadinha. Gente, todo mundo segurando o Ginger. Tá bom. Eu vou segurar ele. Eu também. Ô, Hank, você tem que segurar. É, eu vou segurar. Eu também vou segurar. Tá bom, Miguel e Rosie. Podem segurar ele. Agora eu vou dar a vacina. Agora eu vou aplicar. Não, não. Não. Ginger. Ai, não. Ele desapareceu do nada. Não. Doeu. Ai, agora. Tá machucando. Ai. Ai, eu furei o meu ombro. Agora tá doendo. Aqui, Ginger. É o algodão. Ginger, você não podia sair correndo. Enquanto o médico aplicou a vacina. Nunca faz mais isso, Ginger. Tá bom. Não vou mais fazer isso. Ginger. Então. Parabéns, Ginger. Mas, Ginger. Você. Mas, Ginger. Como você foi birrento. Eu não posso dar o bombom pra você. Porque você foi muito birrento. Ah, é, seu médico feio. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Ginger, para. Eu não vou parar. Isso é pra ele aprender a dar doce pros outros. Ginger. Ele não deu doce porque você foi birrento. Eu não fui birrento. Foi birrento, sim. Não. Eu vou destruir o médico. Ginger, para. Ginger. Ginger. Não, Ginger. Para com isso. Eu não vou parar. Ai, não, meu médico. Ai, não. Ah, é? Quer saber? Vamos pra casa. O Ginger não vai ganhar brinquedo. Médico, me desculpa. Por ter, por ter, por ter, por seu filho ter feito isso, você vai ter que, você vai ter que me dar o dinheiro. Tá bom. Pronto. Isso é pra ele aprender. Agora eu vou ter que remarcar a consulta dele. Agora ele vai, agora ele vai fazer a consulta depois de amanhã. Amanhã é domingo, né? Não, que depois de amanhã é domingo. É. Não, vai ser segunda-feira. Não. Como? Em casa. Ginger, chegamos em casa. Aff. Eu não aguento mais fazer essas conversas sérias chatas. Mas você tem que fazer, Ginger, porque você foi muito birrento. E fez uma bagunça no shopping. Vamos todos fazer a conversa séria. Miguel e Rose, vocês querem participar? Queremos sim. Todos querem participar, né? Só falta o Ginger. Não, eu não vou participar. Ah, é, Ginger? Te peguei. Não! Ah, é? Nhaque. Nem doeu. Não! Ginger, que história é essa que você ficou fazendo birra e destruiu o médico todo? Eu não fiz isso. Fez sim, Ginger. Fez sim. Não, eu não fiz. Foi o outro Ginger. Ginger, a gente te levou lá e não tinha outro Ginger. Eu não me lembro. Lembra assim, Ginger. Para de ir graça. Eu não vou parar de ir graça. O que você disse? Nada. É porque eu não queria tomar vacina porque eu tinha medo. Ginger, a gente... Ginger. Ginger, da próxima vez você não vai ganhar brinquedo. Mesmo se comportando. Ah, é? Então eu vou quebrar tudo. Ginger, não! Não quebra a casa! Eu vou quebrar sim porque você não quis me dar brinquedo. Não, Ginger. Não faz isso. Vou fazer sim. Ginger, para de quebrar tudo. Vão embora da minha casa agora. Não, Ginger. Não, vamos correr. Antes que ele... Antes que ele destrói tudo. Não. Ufa, só acho que ele não bateu na gente. É verdade, Beca. Nunca mais voltei para cá. Ah, Ginger. Não estou acreditando. O que foi, titia? Ginger, por causa de você ter feito isso, você vai ficar uma semana de castigo. Isso aí, Beca. Isso aí, Beca. Dá uma lição. Vai dar uma lição nele. Sim, eu vou dar. Você vai ficar uma semana de castigo. Se você... Ó, se você... Se você prometer a não fazer isso, você vai ficar de castigo só até amanhã. Entendeu? Entendi. Vai. Vai para o seu quarto. Você está de castigo. Tá bom. Ah, Ginger. A partir de hoje, a sua cama é aqui. Gente, pode voltar para casa. Tá bom, Beca. Isso aí, Beca. Você deu uma lição de moral para ele. Agora o Ginger aprendeu a lição. É verdade. Fim.